Oi gente, hoje eu te conto aqui no Direto o que foi debatido na sessão ordinária desta quarta-feira. O representante da Associação Maçônica do Nordeste do Rio Grande do Sul, Mauro Cignani, falou um pouco sobre as diretrizes do grupo. Ele apresentou alguns dos serviços prestados pela entidade em Caxias e aproveitou para convidar a todos para participarem das ações solidárias que acontecem durante o ano. Já no grande expediente, quatro vereadores se manifestaram. A vereadora Rose Frigeli ocupou a tribuna para prestar contas da sua viagem à Brasília na última semana. Ela contou sobre a agenda que cumpriu no Parlamento Federal e sobre os assuntos tratados na oportunidade. O vereador Almir Cadori divulgou a semana a farroupilha de Caxias. O evento vai acontecer de 15 a 20 de setembro no Parque da Festa da U. A programação completa você confere no QR Code na tela. O parlamentar também comentou a importância do evento para a comunidade tradicionalista. Já a colada de Oliveira comemorou a construção de uma cancha de bocha na praça do bairro Eldorado. Ele também anunciou o mutirão para o recadastramento de famílias do programa Habita Caxias. Acessando o QR Code aqui na tela você confere mais informações. O encontro acontece no próximo sábado, das nove às cinco da tarde. Felipe Grimelmaier ocupou a tribuna e destacou a importância de fomentar o turismo religioso da cidade. Segundo ele, a Festa da Uva deve atrair muitos turistas e essa é uma oportunidade para valorizar a cultura da região. Nesta terça também tivemos uma solene aqui na casa, que homenageou o Daniel Randol com o título de cidadão emérito. Ficou interessado? É só acessar o nosso canal do YouTube. Era isso por hoje, pessoal. Até a próxima.